Começaram a aparecer as guarda-chuva, os sobrinhos e o sol aí, tá bom? Tá quente, tá muito quente, né? O que que tá achando das apresentações? Tá legal? Valeu a pena sair de casa pra poder assistir. Qual é o seu nome? Noemi Gomes, obrigado Noemi. E a senhora, qual é o seu nome? Graça Costa. Naysa? Graça. Graça Costa. Graça. E a senhora vem todo ano pra assistir? Valeu, valeu. Vale a pena, traz até o banquinho, né? Traz o banquinho pra não se cansar. Tá certo. Valeu a pena realmente? Valeu a pena. E ainda tem muita coisa pra acontecer ainda, né? É, né? É bonito, né? Muito bem. Senhoras e senhores do corredor da independência. Olha aí, parabenizando, ela também tá parabenizando pela organização, né? Olha aí, tudo bom? Oi, tudo bem? Nós queremos pedir encarecidamente a todas as escolas que participam do desfile, que possam dar maior celebridade. O que a senhora tá achando da organização desse ano e das apresentações aí? Todo mundo, né? Já perfilado, todo mundo se organizando. Esse ano parece que tá mais organizado, né? O pelotão de cada escola, a escola seguinte já fica aí de prontidão pra dar continuidade. Estão bem trajados aí. Pra que não haja espaço e até mesmo porque tem vindo ao horário pra gente não se inscrever tanto, né, pessoal? Aqui a... Daqui a pouco a primeira turma vai subir um pouco mais. E pedimos a todos os pelotões de escola possam se organizar pra gente dar celeridade ao desfile de setembro aqui no nosso município. Muito bem. Olha, o pessoal resolveu sentar aqui pra acompanhar tudo de camarote. Beleza. E à medida que o sol vai aparecendo, as pessoas vão tirando as sombrinhas, né, pra poder se proteger do sol. Realmente o sol é um sol muito intenso. Muita gente aqui participando. Grande público. Pouco aparecendo. Desse outro lado ali, também tem muita gente, olha só. Muita gente. Um grande público. Ao tempo em que as escolas se preparam pra poder passar, a gente vê aqui... Instituto Educacional Maciel. Aí a gente vê também aqui o comércio funcionando também, né, o comércio alternativo. Mexe com a cidade, realmente, o desfile alusivo a setembro de setembro. E agora a gente... Mais uma escola tá vindo ali. Instituto Maciel, escola privada do município de Caxias. Coordenação, professora Fabiana Pereira da Silva, professor Francisco Vasconcelos Silva Júnior. Modalidade de ensino. Educação infantil ao ensino médio, pré-vestibular e cursos profissionalizantes. Tornos de funcionamento. Tornos de funcionamento, manhã, tarde e noite. Projetos desenvolvidos. Pichonário, maleta viajante e estratégias de ensino de matemática no ensino fundamental. Esse é o Instituto Educacional Maciel. Atenção, senhora mãe do garoto Guiã, de apenas sete anos. Ele encontra-se aqui no palanque perdido. Por gentileza, senhores pais, tenham cuidado com seus filhos. Nós pedimos. Atenção mais uma vez à senhora mãe Guiã. Atenção mais uma vez à senhora mãe do garoto Guiã.